Jesus disse, ninguém pode vir até mim se o Pai não o trouxer, e se o Pai o trouxa, de maneira alguma o lançarei fora. Se você tiver um bom relacionamento com Deus, então você terá bom relacionamento com o teu próximo. Em que o Jesus? Quem tem Bíblia, diga amém. Quem não tem Bíblia, diga misericórdia. Livro de Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, assim diz a palavra do Senhor. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor, e na força do seu poder. Todos nós vamos ler mais uma vez esse versículo, Efésios 6, 10, toda a igreja junto, 1, 2 e 3. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor, e na força do seu poder. Quer dizer que para ser fortalecido no Senhor, você tem que ser revestido com essa glória. Aleluia. E é uma responsabilidade tua, não de Deus. Ser revestido e fortalecido com o poder de Deus. É Deus que te dá, mas é você que busca. Alguém está me entenderam ou não, igreja? Fala, olha para o seu irmão e diga assim, passa a fortalecer no Senhor. Não é Deus que faz. Ele te dá. Ao buscares. É a tua responsabilidade. A força está aí. O poder está aí. O poder está aí. Você tem que segurá-lo. Você tem que segurá-lo. Quem está conosco, diga amém. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor, e na força do seu poder. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as tutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Portanto, tomei toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Ou em pé, estáis, pois, firmes, singindo-vos com a verdade, vestindo-vos da coraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embrançando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também sobre vós o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora esse versículo 18, eu quero que você fale em voz alta, olha para a tua Bíblia, e se prepara, um, dois e três. Contou... Meu Deus, estamos baralhados. Mais uma vez, verso 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e vigiando com toda perseverança, e súplica por todos os santos. Alguém está me a entender ou não? A oração é que torna a armadura de Deus acessível a nós. Senta por cinco minutos, por gentileza. O tema da nossa mensagem hoje é fortalecei-vos no Senhor. O título da minha mensagem é para se fortalecer no Senhor. Para você se fortalecer no Senhor. Não depende de ter conhecimento. Não depende de ter conhecimento. Não depende de ter informação. Não basta ouvir a palavra. Não é suficiente para ouvir a palavra. Você tem que ouvir e orar a palavra. Você tem que ouvir e orar a palavra. Alguém está me a entender ou não? Amém. Há uma ordem direta da parte de Deus. Há uma ordem direta da parte de Deus. Há uma ordem direta. Há uma ordem direta da parte de Deus. 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 não é suficiente mas é que você não está fortalecido no poder de Deus e a razão pela qual você não está fortalecido no poder de Deus é porque você é preguiçoso na oração ou porque você dá prioridades a outras coisas acima da oração mas Deus está a dizer a nós para nos fortalecermos nele e na força do seu poder depois ele descreve um certo tipo de armadura disponível somente na força do poder de Deus mas esse tipo de armadura só vem para aqueles que oram em todo o tempo não é qualquer oração é a oração em todo o tempo é a oração em todo o tempo não é qualquer oração é a oração no Espírito mas é a oração em todo o tempo orando em todo o tempo com todas as orações no Espírito então nós precisamos vestir as armaduras do Deus porque o dia mau vai chegar o dia da provação chegará o dia da tribulação chegará o dia do ataque chegará o dia do ataque chegará mas se você estiver fortalecido no Senhor e na força do seu poder você será inabalável imbatível ninguém vai te derrotar porque você está escondido no poder de Deus você está fortalecido na força de Deus quem tentar medir forças com você vai tombar porque não é a tua força é a força de Deus que está em você mas é a força de Deus que está em você aleluia diga glória a Deus diga glória a Jesus diga glória a Jesus fala para o seu irmão é muito importante você se fortalecer no Senhor e na força do seu poder é uma tarefa tua não de Deus quem se fortalece é você Deus não precisa se fortalecer quem se fortalece é você e não de Deus alguém está a me entender? Deus não precisa se fortalecer porque Ele é a fonte de toda força Ele é a fonte de todo poder Ele é a fonte de toda majestade Ele é a fonte de toda majestade mas nós precisamos de nos fortalecer nele quando a Bíblia está a dizer fortalecer-se no Senhor quando a Bíblia nos diz para nos fortalecer no Senhor está a mostrar que nós precisamos conhecer quem é o nosso Deus precisamos nos unir a sua força através da tua intimidade com Deus você reflete o caráter de Cristo e você está fortalecido no Senhor fortalecer-se na força do seu poder fortalecer-se na força do seu poder fortalecer-se na força do seu poder ter acesso ao poder e comensurável do Senhor quer dizer, não tem não é quantitativo não pode-se medir é o princípio e é o fim é o alfa e é o ômega não tem princípio não tem fim and no end se você entrar neste poder se você entrar neste poder você ganha acesso ao poder que criou o universo você ganha acesso ao poder ao supremo poder de Deus a Bíblia diz que a suprema grandeza do seu poder opera em nós que queremos a Bíblia diz que o supremo poder de Deus trabalha em nós que cremos em nós nós que cremos então precisamos de três coisas precisamos para nos fortalecer no Senhor precisamos de três coisas precisamos de oração precisamos de fé precisamos de intimidade posso ouvir um amém? can I hear an amém? Deus quer recarregar nossa bateria de tal maneira que já não é mais a tua força in such a manner that is no longer your strength mas quando você chamar o nome de Jesus é o próprio Jesus que aparece é Jesus himself who shows up quando você dizer em nome de Jesus quando você dizer em nome de Jesus é Jesus que está me de força com o diabo é Jesus que está me de força com o diabo quando você dizer em nome de Jesus o diabo tem que sair da frente quando você dizer em nome de Jesus o diabo tem que sair da frente eu estava a orar a Deus eu disse Senhor me dá uma graça especial I was praying to the Lord and I was asking for a special grace para quem vira oculto for those who come to the service today a special mark que quando ele sair na rua that when he goes out there seus inimigos têm que ver aquela marca aqueles que se levantarem contra eles aqueles que se levantarem contra eles tem que ver aquela marca eles podem ver aquela marca não toqueis no meu ungido diz o Senhor dos Esses Deus quer te marcar com uma marca de unção quem quiser te atacar o Senhor vai se colocar na frente vai dizer ser meu ungido você não pode lhe tocar é, o Senhor vai se colocar na frente porque quem tem promessa de Deus e vive para Deus e crê nessa promessa mesmo que a morte estiver na sua frente vai ter que desviar não pode entrar na tua porta não pode entrar na tua casa porque você está marcado com a promessa de Deus você está marcado com a marca do Espírito Santo você está marcado pelos céus e tem que cumprir alguma coisa aqui na terra aleluia aleluia eu quero que você entenda algo meus irmãos nós não somos uma igreja igual às outras igrejas igual às outras igrejas nós somos uma igreja profética se somos uma igreja profética se somos uma igreja profética somos uma igreja guiada por revelação instrução da parte de Deus eu estou a falar desde o princípio do mês temos que fazer oração o Senhor está mostrando o espírito de roubo o espírito de bandidagem criminalidade e eu falei uma profecia eu disse, vocês vão ver no jornal vão vir as notícias vários grupos organizados que estão a matar, estão a roubar estão a derramar sangue capturados eu vos falei isso e eu disse, vamos fazer jejum e oração e na quinta-feira que estamos a começar o jejum e oração eles começaram a agir meu irmão, não tenha medo você está marcado com a graça de Deus você está marcado com a unção do céu você tem um selo Deus diz ao diabo e aos demônios esse é meu, me pertence você não pode lhe tocar ninguém que é inspirado pelo espírito de matar, de roubar e destruir pode tocar naquele que é filho de Jesus naquele que foi escolhido por Cristo aquele que veio para desfazer as sobras de Satanás aleluia diga eu tenho uma marca quando nós acabamos esse jejum a partir de segunda-feira liga o teu televisor põe no telejornal e observe com bastante atenção você vai ver as boas notícias a chegar e você vai ver as boas notícias a chegar aleluia 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 quando a igreja ora quando a igreja ora quando a igreja ora o país é afetado negativamente quem pode mudar o mundo não são as leis do mundo não são os governos não são os governos não são os governos mas é a igreja de Cristo a igreja de Cristo tem poder para mudar a igreja de Cristo tem poder para mudar poder no seu, na terra e debaixo da terra poder no seu, na terra e debaixo da terra então hoje eu quero que você recarrega um pouquinho as suas baterias e absorva as armaduras de Deus as armaduras de Deus têm que ser refletidas em você capacete da salvação quer dizer, quem tem o capacete da salvação não tem dúvida da sua salvação ele sabe que se partir hoje vai partir vai se encontrar com Jesus temos que ter também a coraça da justiça a coraça da justiça não é baseada na nossa justiça é baseada na justiça de Cristo quando nós absorvemos a justiça de Cristo você tem a coraça da justiça você tem a coraça da justiça temos que ter o cinto da verdade o cinto da verdade significa que a tua língua não fala mentira o cinto da verdade significa que a tua língua não fala mentira crente que é mentiroso não tem cinto da verdade aleluia temos que ter o calçado do evangelho crente que não prega o evangelho não está calçado no espírito não tem calçado no espírito está a pisar o seu pé está ferido porque não evangeliza porque ele não evangeliza ele não ganha almas aleluia temos que ter também o nosso escudo da fé o escudo da fé o escudo da fé inflamáveis do maligno significa toda a seta que o diabo levanta contra você você levanta o escudo da fé nada pode derrotar a fé nenhum ataque pode derrotar a fé somente a incredulidade é que dá acesso ao ataque de te atingir e acima de tudo segurar a espada a espada do espírito que é a palavra de Deus crente que não conhece a palavra de Deus está desarmado crente que não medita na palavra de Deus está desarmado quando Jesus foi combatido por Satanás foi atacado, tentado por Satanás ele não usou outra coisa a não ser a palavra de Deus ele disse está escrito não tentarás ao Senhor teu Deus está escrito somente ao Senhor teu Deus adorarás e prestarás culto está escrito quer dizer a espada que Jesus usou para atacar Satanás é a palavra de Deus se Satanás está te atacando a doença pega a espada e vê o que a Bíblia diz acerca da doença e vê o que a Bíblia diz acerca da doença pelas suas pisaduras eu fui sarado ela enviou a sua palavra e me curou a sua palavra é remédio para mim essa é a espada do Espírito se ele está te atacando na miséria você diz na palavra o meu Deus segundo as suas riquezas há de subir todas as minhas necessidades em glória essa é a espada do Espírito tem crente que não usa a espada do Espírito só usam a língua da lamentação e lamentação não comove o coração de Deus você lamenta o dia todo e chora não vai mover Deus Deus não se move por lamentação Deus se move por fé e a fé não fala o que as circunstâncias dizem não confessa o que as suas falam mas fala o que Deus diz na sua palavra acerca dele eu sou o que a Bíblia diz que eu sou eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho eu posso o que a Bíblia diz que eu posso essa é a palavra do Espírito que eu posso esquartejar Satanás e os demônios usa ela está disponível para você está acessível para você se você está passando o perigo se você está passando o perigo se você está passando o perigo o Senhor é o meu pastor o Senhor é o meu pastor nada me faltará ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei porque tu estás comigo porque você está comigo usa a palavra usa a espada usa a espada obrigado Jesus obrigado Jesus e com isso você vai poder apagar tudo que Satanás está fazendo a tua vida e com isso você vai poder apagar tudo que Satan está fazendo contra a tua vida escuta Deus hoje vai te marcar uma marca especial uma marca especial uma marca especial que os teus inimigos terão que ver quem te atacar vai ver essa marca quem te atacar vai ver essa marca o anjo estará contigo o bruxo vai dizer ai eu é minha vida meu azar quando eu escolhi atacar ele porque você está marcado veneno não vai te fazer mal nenhuma arma forjada contra ti vai prosperar podem disparar contra ti, não vai te atravessar vai cair na tua frente mil cai ao teu lado, deixe mil à tua direita mas você não será atingido e você não vai ser armado aleluia aleluia glória a Deus Jesus disse ninguém pode vir até mim se o pai não o trouxer e se o pai o trouxe se você tiver um bom relacionamento com Deus então você terá bom relacionamento com o teu próximo eu estou a comandar agora eu estou a comandar agora eu estou a ordenar agora eu estou a ordenar agora agora mesmo eu estou a comandar agora 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 Agora, em nome de Jesus. Mãe, escuta. Jesus vai te curar agora. Jesus. Nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bate palmas para Jesus. Clap suas mãos para Jesus. Aleluia. Você que está a nos acompanhar. Distância não é barreira para o poder de Deus. Igreja, estenda em suas mãos. Não é barreira para a distância. Distância não é barreira. Você pode receber agora. Receba o poder da ressurreição de Cristo. Receba a cura em nome de Jesus. Receba a libertação em nome de Jesus. Receba a libertação em nome de Jesus. Receba Jesus. Pastor Jesus. Abertura. Abertura. Tchau, tchau.